Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto. O projeto que o CDS nos traz não reconhece nenhum direito novo, porque todos aqueles que consagra já estão consagrados na lei. Não precisamos de mais leis e muito menos de as condensar, palavra que é utilizada na exposição de motivos do projeto do CDS, para encher um projeto de lei vazio de alguma coisa nova. Aquilo de que precisamos todos é de nos esforçar para que sejam mais e melhor respeitadas e melhor cumpridas as leis que temos sobre direitos dos doentes. Mas mais do que isso, o projeto do CDS reafirma e condensa estes direitos para negar o direito de escolha da morte assistida. Esse é o seu único objetivo. Por isso, este projeto é um embuste, porque sob a capa de consagrar direitos, o que faz é negar direitos. Sob a capa de consagrar escolhas, o que faz é manter limitado o campo das escolhas. Segundo observação, na sofriguidão de impor este debate agora, o CDS rasga mesmo o respeito pelo tempo de debate público sobre a morte assistida para que tanto tenha apelado o Sr. Presidente da República e que foi até hoje, até este momento, assumido por todos. O CDS desenhou hoje aqui os debates promovidos pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e ignorou mesmo com soberba a trajetória da petição Toda a Vida Tem Dignidade, que está há longo tempo em análise nesta Assembleia da República e que o CDS, aliás, tanto tem defendido. Tanta pressa na ilusão de que um truque será suficiente para travar a despenalização da morte assistida. Desconvençam-se disso, Sras. e Srs. Deputados. Terceira observação. Diz o projeto de lei do CDS, e passo a ler, num contexto de promoção da dignidade e da autonomia do ser humano, as situações de sofrimento do mesmo justificam múltiplas ações do coletivo que não pode ignorar os casos em que seres humanos estejam a viver situações atentatórias dessas mesmas dignidade e autonomia. E acrescenta, a sociedade está obrigada a não ficar indiferente e a encontrar respostas dignificantes por forma a prevenir, reduzir e tratar esse sofrimento. Acabei a citação. Mas eu pergunto-lhe, Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto, como é que a Sra. e o seu grupo parlamentar promovem a dignidade e a autonomia se negam o direito de cada um escolher como quer e como não quer responder ao sofrimento, como quer e como não quer responder à degradação física e moral, como quer e como não quer responder à dependência dos outros ou à perda irreversível dos padrões de dignidade que fixou para si mesmo ao longo de toda a sua vida? Sra. Deputada, como é que promove a dignidade e a autonomia negando a autonomia que defende a dignidade? Finalmente, e mais que tudo, este projeto mostra que a estratégia do CDS é mesmo pôr em alternativa cuidados paliativos e despenalização da morte assistida. Contrapõe a sedação paliativa à morte assistida, fazendo da sedação paliativa aquilo que ela de facto não é, porque ela não é novidade, não traz nada de novo, não é nova como solução, é praticada há anos nos nossos hospitais. E na prática, a Sra. Deputada Isabel Garrissa Neto sabe tão bem como eu, aliás tem a obrigação de saber bem melhor do que eu e do que a maior parte dos nossos deputados, que sedação paliativa não é mais do que uma morte e uma agonia lenta ao ralenti. Por isso mesmo termino com uma segunda pergunta, Sra. Deputada. Qual é a diferença? O que é que é mais certo e o que é que é mais errado? O que é que respeita mais as tradições humanistas entre consagrar a morte lenta e inconsciente, como faz o projeto do CDS, ou encurtar a agonia e antecipar a morte a pedido do próprio? A diferença entre nós, Sra. Deputada, é que eu quero que a lei e a sociedade permitam livre e responsavelmente todas estas opções, desde que elas sejam escolhas e não sejam imposições, ao passo que a Sra. Deputada e o seu grupo parlamentar querem impedir a escolha para a todos poderem impor as vossas escolhas. Não vemos nem tolerância, nem democracia nesta posição do CDS, mas com franqueza isso já não nos surpreende. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.